Seja bem-vindo, embarque na maior viagem do forró Vem aí, vem aí, vem aí Luiz Gravações Já vou, já vou, já vou, já vou te buscar Já vou, já vou, já vou, já vou te buscar Minha cor bonita, que cheirinho se agita quando o vento dá Já vou, já vou, já vou te buscar Já vou, já vou, já vou, já vou te buscar Minha cor bonita, que cheirinho se agita quando o vento dá Deixei a casa com a porta aberta Botei um retrato no meio da parede Botas de cheiro no travesseiro Deixar de lio enfeitando a rede Uma saudade que escraviza a alma E o desejo morrendo de ser Já vou, já vou, já vou te buscar Já vou, já vou, já vou, já vou te buscar Minha cor bonita, que cheirinho se agita quando o vento dá Desde a doçura do primeiro beijo Nada mudou, tá do mesmo jeito Só meu carinho é quem chora baixinho Tá reclamado que tem direito Meu coração ansioso, meu coração ansioso não cansa A te chamar pra morar no peito Já vou, já vou, já vou, já vou te buscar Já vou, já vou, já vou, já vou te buscar Minha cor bonita, que cheirinho se agita quando o vento dá Eu só queria que você chegasse Sem avisar e sem dizer nada Com alegria e com a magia Da pôr que brota de madrugada Eu te amaria bem cá do meu jeito E te faria sonhar acordada Minha cor bonita, que 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 Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer em mim brinquedo Seu pedaço de chamego, sopa da sua colher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem amor, venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego, sofá da sua colher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, bem gozinha para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eita que eu quero ver todo mundo emendando comigo agora Arrocha o nó Simbora Na emenda A barra e a corda direito Na emenda Pra corda não rebentar Na emenda Mas dê um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emendar Na emenda Tem moça que quebra jura Na emenda Depois não pode emendar Na emenda Mas toca dor de viola Arruma a rima na hora E não deixa a rima quebrar Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher tá sendo candido Fazendo a corda coxar Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza que eu dou Vovô enganou vovó Na hora de emendar Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda De corda de caroá Na emenda É um trabalho bonito Mulher tá sendo candido Fazendo a corda coxar Na emenda Os velhos estavam brincando Na emenda Depois deram pra brigar Na emenda A tristeza que eu dou Vovô enganou vovó Na hora de emendar Já é madrugada Até agora Seu dia É madrugada E não chegou quem eu queria É noite de São João Pai e a mãe Seu dia É madrugada E não chegou quem eu queria Mas já é madrugada Até agora Nada, meu bem, não aparece Aqui tudo mudou Aqui tudo mudou Cadê meu amor Cadê meu amor E não chegou quem eu queria É noite de São João Pai e a mãe Seu dia É madrugada E não chegou quem eu queria E não chegou quem eu queria Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira Cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou o meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado O que você quer ser teu namorado O rei do sangue E agora O que você quer ser teu Himbe Que users O que você quer ser teu namorado Eu só gosto de mulher que sai pra fazer carinho Que suba em cima de mim, que me machuque todinho Não more bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal E sussurri no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Ai, um gemidinho Eu só gosto de mulher que sai pra fazer carinho Que suba em cima de mim, que me machuque todinho Não more bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhosa, safadinha e sensual E na arte do amor, totalmente liberal E sussurri no ouvido, dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela, ela dá um gemidinho Ai, 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 um gemidinho Gemidinho Vizinho Vizinho da minha casa, tem uma moça morando A rua inteirinha Da minha casa pra dela Da minha casa pra dela, o quintal vai se encontrando Ela vem para a varanda, para eu ficar olhando Com esse short bem curtinho Se encontra com o namorado E mata da minha casa, tem uma moça morando Arrocha o nó Não sou vaqueiro Mas gosto da minha casa Não sou vaqueiro Não sou vaqueiro Arrocha o nó Arrocha o nó Não sou vaqueiro Mas gosto de vaqueiro Mas gosto de vaqueiro É um esporte do nordeste brasileiro É um esporte do nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de porrosar Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo Tô sozinho e tô querendo Uma mulher pra chavazar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, ai, ai Uma mulher pra chavazar Ai, ai, ai Uma mulher pra chamegar Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo E segunda se separar Arrocha o nó E segunda se separar Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo